Quais as frutas que contêm vitamina C em sua composição? A vitamina C é um nutriente essencial para a saúde do organismo, pois atua como antioxidante, fortalece o sistema. Imunológico, facilita a absorção do ferro, ajuda na cicatrização da pele e previne doenças como escorbuto, anemia e infecções. A recomendação diária de vitamina C varia conforme a idade e o sexo, mas, em geral, é de 75 mg para mulheres e 90 mg para homens adultos. As frutas são uma das principais fontes de vitamina C na alimentação, pois contêm altas quantidades desse nutriente em sua composição. Algumas frutas se destacam por terem um teor de vitamina C superior à média, sendo excelentes opções para incluir na dieta e garantir os benefícios dessa vitamina. Consumir essas frutas regularmente pode ajudar a manter os níveis adequados de vitamina C no organismo e contribuir para uma alimentação saudável e equilibrada. Neste artigo, vamos conhecer as 5 frutas com maior teor de vitamina C dos hábitos brasileiros, além de dicas de como consumi-las e receitas simples e saborosas. Hum! Acerola A acerola é uma fruta típica das regiões tropicais e subtropicais, que se caracteriza por seu sabor ácido e sua cor vermelha. É considerada a fruta mais rica em vitamina C do mundo, pois contém cerca de 316 mg de ser nutriente em 100 gramas de polpa. Isso significa que apenas 15 unidades de acerola fornecem mais do que o dobro da necessidade diária de vitamina C para um adulto. A acerola pode ser consumida in natura ou em forma de suco, geleia, sorvete ou polpa congelada. Uma dica é misturar a acerola com outras frutas, como laranja, abacaxi ou banana, para equilibrar o sabor e aumentar o valor nutricional da preparação. 2. Caju O caju é uma fruta originária do Brasil, que se destaca por sua forma alongada e sua cor amarela ou vermelha. Além de ser fonte de fibras, ferro, potássio e magnésio, o caju também é rico em vitamina C, contendo cerca de 219 mg desse nutriente em 100 gramas de polpa. Isso significa que uma unidade média de caju fornece quase toda a necessidade diária de vitamina C para um adulto. O caju pode ser consumido in natura ou em forma de suco, vinho, doce ou castanho. Uma dica é aproveitar a safra do caju, que ocorre entre agosto e novembro no Brasil, para consumir a fruta fresca e aproveitar seus benefícios. 3. Kiwi O kiwi é uma fruta originária da China, que se caracteriza por sua casca marrom e sua polpa verde com pequenas sementes pretas. É uma fruta muito saborosa e nutritiva, pois contém fibras, potássio, ácido fólico e vitamina K, além disso, o kiwi é uma das frutas mais ricas em vitamina C, contendo cerca de 167 mg desse nutriente em uma xícara de polpa picada. Isso significa que apenas um kiwi pequeno tem 167 calorias e fornece mais do que o suficiente da necessidade diária de vitamina C para um adulto. O kiwi pode ser consumido in natura ou em forma de suco, salada de frutas, geleia ou sorvete. Uma dica é descascar o kiwi com uma colher e cortá-lo em modelas ou pedaços para facilitar o consumo. 4. Goiaba A goiaba é uma fruta originária da América Tropical, que se caracteriza por sua casca verde ou amarela e sua polpa branca ou vermelha com muitas sementes. É uma fruta muito aromática e versátil, pois pode ser consumida tanto madura quanto verde. Além de ser fonte de fibras, cálcio, fósforo e licopeno, a goiaba também é rica em vitamina C, contendo cerca de 81 mg desse nutriente em 100 g de polpa. Isso significa que uma goiaba média fornece mais do que o suficiente da necessidade diária de vitamina C para um adulto. A goiaba pode ser consumida in natura ou em forma de suco, doce, compota ou geleia. Uma dica é consumir a goiaba com a casca, pois ela contém mais vitamina C do que a polpa. 5. Laranja A laranja é uma fruta originária da Ásia, que se caracteriza por sua casca alaranjada e sua polpa suculenta e ácida. É uma das frutas mais populares e consumidas no mundo, pois além de ser saborosa e refrescante, é fonte de fibras, potássio, ácido fólico e flavonoides. Além disso, a laranja é uma das frutas mais fitas em vitamina C, contendo cerca de 73 mg desse nutriente em um copo de suco natural. Isso significa que apenas um copo de suco de laranja fornece quase toda a necessidade diária de vitamina C para um adulto. A laranja pode ser consumida em natura ou em forma de suco, salada de frutas, bolo, sorvete ou molho. Uma dica é aproveitar as diferentes variedades de laranja, como a pera, a lima, a baía e a seleta, para variar o sabor e os benefícios da fruta. Espero que você tenha gostado deste artigo sobre as frutas que contêm vitamina C e que tenha aprendido mais sobre os benefícios desse nutriente para a sua saúde. Se você quer saber mais sobre alimentação saudável, nutrição, bem-estar e qualidade de vida, não deixe de se inscrever no canal Saúde. Forma e Foco, onde você vai encontrar conteúdos exclusivos e atualizados sobre esses temas. No canal Saúde, Forma e Foco, você vai aprender como cuidar melhor do seu corpo e da sua mente, com dicas práticas, receitas deliciosas, exercícios eficientes e muito mais. Não perca essa oportunidade de se informar e se inspirar para viver melhor. Inscreva-se já no canal Saúde, Forma e Foco e ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. E não se esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e de compartilhar este artigo com os seus amigos. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima!